Olá, tudo bem? Eu sou o Lindomar e nesse vídeo eu vim trazer uma novidade que acredito eu que seja inédita com relação ao telhado que fica vazando. Como você pode ver, este telhado aqui está todo pintado partes do bolsamento. Aqui no meio é uma calha. O que acontece? O telhado foi feito e foi trocado a telha e o ripamento. Só que aqui embaixo é um escritório. O dono não quis tirar o escritório. Eu tira o telhado para fazer madeiramento. Certamente ia ter que tirar o forro de gesso, estava tudo bonito e ia ser maior os danos. Então ele mandou fazer o telhado mesmo assim com pouca inclinação. Aqui era a telha de barro e foi trocado por essa telha de cimento que também é o mesmo estilo, o mesmo modelo. Na verdade, tem uma diferencinha. Então quando foi colocado esse telhado, ele ficou vazando em vários lugares. E o motivo foi a inclinação. Tanto é que da comieira para aquele lado ali, que teve uma inclinação maior, ele quase não vazou. Aliás, não vazou de jeito nenhum para ser mais preciso. Aí para cá, que é esse lado aqui e esse outro aqui, onde o menino está pintando, vazou bastante. Aí o que fazer? Tirar o telhado não ia adiantar. Trocar por outra telha também era inviável. E despachar o telhado e mexer no madeiramento, nem pensar. Então o que nós pensamos? Pensamos na ideia de cobrir toda com manta, manta asfáltica, aquela mais fininha, mas não era também muito interessante. Ainda que funcionasse, mas o telhado ia ficar muito feio. Ficar muito desproporcional, ficar esquisito. Isso do ponto de vista do proprietário. E aqui, como ele está aqui, veja que depois que ele terminar a impermeabilização, ele vai pintar o telhado. Então não vai aparecer, vai ficar um telhado muito bonito e sem vazamento. Agora, qual foi o que nós fizemos aqui para resolver o problema do vazamento do telhado? A gente pegou e embolsou toda a telha, uma telha por telha em cima, olha. Então ele está passado branco assim, foi passado massa de cimento e agora permeabilizado com o vedaprem. Aqui também na calha, na calha não chegou a vazar, mas nós vedou tudo, olha. E estamos pintando com o impermeável. No caso aqui é o vedaprem que estamos usando. E isso já deixa o telhado completamente permeabilizado. Então eu trouxe aqui essa dica por causa que, acredito que quando você tiver um problema como esse e não tiver como mexer no telhado, trocar, mexer no medramento, fica mais barato e não fica feio, fica bonito. Esse aqui ainda não está terminado por causa que nós estamos passando o impermeável só no lugar onde foi o embolsamento, o embolsado com massa. Mas como você pode ver, o embolsamento é com pouca massa, então ele não desconfigura o telhado. Todo o jeito está aqui. Terminou o impermeabilizante, pinta o telhado, que é o que o cara quer fazer, deixa pintado. E o telhado vai ficar muito bonito, bem impermeabilizado. Então, fica a dica aí. Se você achar que é uma dica útil, não deixe de compartilhar para as pessoas, para os seus amigos, no Facebook, para os seus grupos, onde você preferir, tá bom? No WhatsApp, enfim. E também deixa o seu comentário, se você já tinha visto esse tipo de impermeabilização, como eu já tinha visto em algum vídeo, que resolvia esse tipo de problema em telhado, que estava vazando água, tá bom? Deixe seu comentário, compartilha. E se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele joinha, que vai ser muito bem-vindo, tá bom? Então, até o nosso próximo. E aí